Boa família, começando a colocar o adesivo 3D aí, colocando a primeira faixa aqui, sem filmar, para ver como que ia ser o serviço, foi legal, show de bola, a gente está indo para a segunda etapa aí, vou colocar agora, passando uma cola, cola tenais, que eles falam, e essa cola aqui, R$13,00 pagando nela, a original de colar essa daqui é uns R$50,00, aí ele falou, vamos testar, ficou chique, chique no último, mas para você passar, você tem que passar no material e na parede, senão não cola, não adianta você querer passar só na parede, não adianta, daí fica desgrudando, agora você já passou no material e passou na parede, fica chique, cola com gosto mesmo, mas ela é muito rápida, a secagem dela, o guinho aqui vai dar uma passada rápida e vai encorrendo grudar, a cascola, seria aquela cola tenais, a original, ela está R$31,00, a gente comprou na Vicico, agora essa daqui fica R$13,00, é a mesma quantidade de cola, e ela é extra rápida, ou seja, ela seca muito rápido, e a cascola não demora, a cascola se passa, espera uns 20 minutos, para depois colar uma peça na outra, a cascola a gente tem que esperar a cola secar, para depois grudar o tecido, senão não vai. Bom, bom. Você vai se pegar lá? Uh-huh. vocês devem tomar o interruptor então a gente vai ter que pôr passando um pouquinho depois passa um um o que é o que é o que é o 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